E o Band InterTV veio para Fortaleza para acompanhar a gravação do primeiro DVD de Henry Freitas. Henry, é um prazer te receber aqui nos canais da Band. Galera da Band, meu amigo Leonão, é uma honra receber vocês aqui e estar com a gente nesse dia tão especial que é o nosso DVD. Amigo, nos bastidores, antes de começar a gravação do DVD, você compartilha nas redes sociais uma foto do Henry de 10 anos atrás, celebrando ali esse momento da sua carreira. Eu queria saber como está o seu coração e do que você mais se orgulha de ter feito aí nesses 10 anos de carreira daquela foto para hoje. Cara, eu acho que o Henry de hoje, como eu tinha dito ali, olhando para o Henry do passado, está muito orgulhoso com tudo que ele construiu. Foi um cara que eu acho que conseguiu as coisas, modéstia a parte falando, na raça, um passo de cada vez. A gente foi conseguindo chegar nos estados, chegando nas cidades devagarzinho com as nossas músicas, para viver esse momento tão meteórico, né? Tem pessoas que às vezes acham que a nossa carreira tem um, dois anos. Já fazem 10 anos que eu canto e como o Henry Freitas já fazem 4 anos que a gente está na estrada aí. Então, cara, muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que Deus colocou a mão já e vai ser muito abençoado hoje. Um resultado de anos de trabalho, né? Isso. E que venham muitos anos também para isso, Deus quiser. Eu vi também que na sua parte ali da estratégia de divulgação desse conteúdo, você criou ali esse Tudo Vila Terapia, o doutor Henry dando conselhos ali para as suas seguidoras. Para você, como que é saber que a sua música chega nas pessoas que se identificam e que elas realmente buscam ali meio que até uma referência, um conforto, alguma coisa, uma identificação? Cara, a música mesmo realmente já é uma terapia, né? Porque mexe com os sentimentos da gente, traz lembranças, cura muitas pessoas. Então, nada que um nome melhor que foi escolhido pelos fãs mesmo. De colocar o nosso show, denominar as nossas músicas ali como terapia. Eu fico muito feliz que a gente passeia por todos os gêneros, canta romântico, canta música para quem está animado, para quem quer esquecer um ex, para quem veio só para tomar uma mesmo e ficar feliz. Então, assim, cara, estou muito feliz, de verdade, com tudo. Bom, falando em fãs, para encerrar, então, mando um recado para os fãs que estão acompanhando a gente lá no Band de Entretê. Galera da Band, todos os fãs que não estão assistindo, um beijo especial para vocês, aos que estão aqui também. Muito obrigado. Acompanhem os melhores momentos aí da nossa terapia aqui na Band. Valeu! Acompanhem os melhores momentos aí da nossa terapia aqui na Band. Valeu! Acompanhem os melhores momentos aí da nossa terapia aqui na Band. Valeu! Acompanhem os melhores momentos aí da nossa terapia!